O item 2 é o processo de reajuste de 8.500, 10.81, 2016, 26. Reajuste de tarifar anual de 2016 da Companhia Energética de Rua Irãima, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bom dia a todos. Em 29 de outubro de 2015, foi suspenso o processamento do reajuste de tarifar anual de 2015 da SER e prorrogada a vigência das tarifas aplicadas pela Resolução Homologatória 1814, de 29 de outubro daquele ano, uma vez que a distribuidora encontrava o sinal de empenho com suas obrigações intrasetoriais. No dia 8 de março de 2016, a diretoria da ANEL decidiu pelo encamento de nota técnica ao Ministério de Minas e Energia com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a prorrogação do prazo de concessão de serviços e distribuição de energia elétrica ou otorgado a SER, ratificando a recomendação dessa agência pela não prorrogação da referida concessão e pela unificação das áreas de concessão da SER com a Boa Vista Energia. Em 5 de agosto de 2016, foi publicado o despacho do MME indeferindo o requerimento para a prorrogação do prazo de concessão otorgado a SER por meio da portaria nº 920 e, portanto, extinguindo sua concessão. Na mesma data, foi publicada a portaria 425, designando a Boa Vista Energia como responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica de todo o estado de Roraima, incluído, portanto, a área anteriormente designada à Companhia Energética de Roraima. Em 26 de setembro de 2016, foi publicado o despacho do Ministro de Minas e Energia, que tornou-se um efeito do despacho de 12 de agosto e estabeleceu a eficácia da extinção da concessão da SER para o dia 1º de janeiro de 2017. Esse mesmo despacho definiu a Boa Vista Energia como prestadora de serviço para a área de concessão da SER somente a partir dessa data. Em 25 de outubro de 2016, consultado o cadastro de inadimplentes administrado pela Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, verificou-se que a SER encontra-se novamente inadimplentes com suas obrigações setoriais. Em 26 de outubro de 2016, a SGT concluiu a nota técnica nº 358, recomendando a prorrogação do prazo de vigência às tarifas da Resolução Homologatória, nº 1814, de 29 de outubro de 2014, atualmente praticadas pela SER. É o relatório. Procuradoria. Os itens 1 a 4 tratam de reajuste de tarifários de distribuidoras de energia, tendo a Procuradoria chancelado as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela Diretoria. Então, a Resolução Homologatória de 1971, de 2015, já havia suspendido o processamento de reajuste de tarifário anual da SER e prorrogado a vigência das tarifas de constância na tabela 1 e 2 e os valores constantes nas tabelas 3 e 5 e do artigo 8º da Resolução nº 1814, de 2014, até a homologação do reajuste de tarifário de 2015, que não ocorreu porque a companhia permaneceu inadimplentes durante todo o período. E, constantemente as informações apresentadas pela SGTSA, encontra-se hoje inadimplente com as obrigações intrasetoriais e o reajuste, caso fosse praticado, seria positivo. Então, como previsto no submodo 3.1 dos procedimentos de regulação tarifária, aprovado pela Resolução Normativa, a eventual situação de inadimplentes com as obrigações intrasetoriais a concessionária suspende a aplicação de novas tarifas, mas não impede a homologação de valores que sejam aplicáveis. Contudo, tem prevalecido nessa neointerpretação, no conteúdo do artigo 10 da Lei nº 8.631, mais restritiva do que constante no PRORET. Então, a interpretação considera que, diante de eventual inadimplência, não seja sequer processada a revisão ou o reajuste tarifário. Para melhor ilustrar, transcreva o dispositivo da lei. Isso é uma questão já pacificada, então a gente sequer processa o reajuste quando ela está inadimplente e nós identificamos que esse resultado seria positivo. Se for negativo, o entendimento da ANEL é que deve ser processado e aplicado. Então, considerando que tal interpretação se mostrou majoritária nas decisões tomadas nos casos de reajuste da C3E e da própria SEL em 2015, entendo pertinente aplicá-la novamente ao caso em tela, afastando os itens do PRORET que forem contrários. Portanto, acompanha a recomendação da SGT pela manutenção da decisão exarada na 40ª Reunião Pública Urinária de 2015, que prorrogou a tarifa de aplicação de 2014. Então, a gente está aqui suspendendo mais uma vez a aplicação das tarifas e aplicando aquela tarifa constante da última resolução homologatória válida, que é a de 1814, de 2014, que tem as tabelas de tarifas dos postos tarifários da SER. Aqui vale destacar que a partir de 1º de janeiro de 2017, com a... passando a ter eficácia a assunção da Boa Vista Energia de toda a área de concessão, se aplicariam as tarifas da Boa Vista Energia nessa concessão. Então, a deliberação da diretoria é até que se ocorra o disposto lá no despacho do Ministério de Minas e Energia. Então, diante do exposto que constitui o processo 48.500.000.10.81, de 2016, dígito 26, voto pela emissão de resolução homologatória como minuto e anexa, a fim de suspender o processamento de reajuste tarifário anual de 2016 da Companhia Energética de Roraima, a ser, haja visto inadimplimento no recolhimento dos encargos intrasetoriais identificados nessa data, e dado que o reajuste, caso fosse porcentado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da Resolução Homologatória nº 1814, de 29 de outubro de 2014, até a homologação do reajuste tarifário de 2016 da distribuidora, e que notifique a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento de reajuste tarifário anual de 2016, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos, até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetorial. Em discussão, sobre a motivação de prorrogar a Resolução Homologatória nº 1814, que trata da tarifa estabelecida no processo tarifário passado, além do que foi argumentado pelo diretor relator, eu também entendo que nós temos um fato novo que deve ser apreciado, que trata-se do despacho do ministro de Estado de Minas e de Energia, de 23 de setembro de 2016, que diz que a área de concessão da SES será incorporada pela Boa Vista Energia a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, nesse sentido, eu sinceramente tenho dúvidas sobre as condições técnicas para se processar o reajuste tarifário dessa distribuidora, considerando que daqui a dois meses, essa área de concessão não existe mais, será incorporada uma outra área de concessão, que é da Boa Vista, o que vai formar um novo processo para o autor tarifário. Então, acho que o fim é o mesmo, a decisão é prorrogar a tarifa vigente, mas como motivação, também por razão de desdecidir, considero esse fato que foi o despacho do ministro de Estado de Minas e de Energia de 23 de setembro de 2016. Bem, de qualquer forma, está, como disse o diretor André, está sendo proposta a suspensão do reajuste, quando ela e se ela superar essa questão da inadimplência, a SES, antes da data de 1º de janeiro de 2017, essa questão naturalmente pode ser voltada a discutir, mas aqui eu entendi, então, que são convergentes os dois argumentos no sentido de não aplicar o reajuste agora. Então, a decisão de ordem prática é a mesma. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por suspender o processo, processamento do reajuste tarifário anual de 2016 da Companhia Energética de Roraima, haja vista a inadimplemento do recolhimento dos encargos intrasetoriais, identificando nesta data, e dado que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Também decidiu, por prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da Resolução Homologatória 1814-2014, até a homologação do reajuste tarifário de 2016 da distribuidora. Que notifique também a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2016, haja vista a inadimplência com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência intrasetoriais. Só uma dúvida que me ocorreu aqui quando estou lendo. Por que em 2015 não foi feito o processo tarifário? Em 2015 também foi suspenso. Ah, pela mesma razão. Então, se você for olhar nas tabelas, são lá de 2014, a resolução de 2015, ela não traz tabela nenhuma, ela só faz... Só prorroga. Só prorroga as tabelas lá de 2014. É, está certo. A empresa com as dificuldades que tem, não conseguiu pôr tarifa, mas ela não está inadimplente só com os encargos de trueta, também está inadimplente com um volume muito grande, com o suprimento de energia pela Boa Vista também. Ok, então o próximo vídeo. Tchau. Tchau.